e olha só pessoal genética e qualidade quem tem são esse suíno que você tá vendo aí mas antes vamos falar de alguns que colabora com o nosso trabalho a prisma prisma poços pessoal empresa de perfuração de poços que tá aqui localizada aqui em campina grande atendendo aqui paraíba rio grande do norte e pernambuco perfurando até 150 metros informações e orçamento no telefone 9 9 8 6 6 13 13 mandar um abraço também sabe para quem jabas da ração jabas fornece ração aqui na feira do gado na terça e na quarta-feira campina grande região compra com jabas da ração para todos ração ligue para jabas da ração que ele até faz entrega dependendo da quantidade lembrar também que paulo brito tá vendendo gemas do brs capiaçu paulo brito tá toda quarta-feira na feira do gado de campina grande pessoal aproveite o período da chuva aí e peça encomenda suas gemas do brs capiaçu com paulo brito olha o vídeo aí vamos lá galera que está ligado no canal nossas coisas tudo bem com você como é que você está bom dia rapaz se tu não é inscrito se inscreve nosso canal aí dá aquele super like rapaz compartilha manda nos grupos enfim faz alguma coisa aí porque hoje rapaz estamos aqui na zona rural de campina grande visitando o criador seu otávio de vez em quando tá na feira lá pessoal nós estamos aqui mostrando as criação de seu otávio pessoal e porco aqui pessoal e genética e qualidade é o que não falta tem mesmo pessoal aqui pessoal tem porco a partir daqui a pouco nós vamos mostrar tem um lotezinho ali a partir de 200 mas esse que nós gente tá mostrando aqui agora é 250 pessoal aliás 230 esse daqui ó primeiro lote aqui ó 230 pessoal tem um lotezinho aqui 230 pietran f1 pietran dálmata tem um aqui um duracos pietran rapaz mas a genética dele aqui é boa rapaz boa boa mesmo em pessoal aí vai aqui ó agora esse lotezinho aqui já é maior pessoal quer ver você vai ver aqui ó é quem são muito curioso vem pra cima pessoal ele já é maiorzinho percebeu que é maiorzinho mas olha que genética pessoal olha que qualidade a 250 pessoas daqui ó esses são a 250 rapaz qualidade quem tem são eles em coisa boa aqui com seu otávio mais um lote aqui pessoal 250 aqui ó mais um lotezinho aqui 250 tô vendo aqui que tem seis animais são os animais aí de volta de 25 kg pessoal em volta de 25 kg aí ó rapaz você quer fazer sua criação aí ó para engorda e porco para engorda tem porco para reprodutor tem porco capado a maioria para embora né maioria são castrado pessoal pessoal para engorda pessoal aqui ó a 250 mais um lotezinho a 250 aqui pessoal olha vem cá vem com nós aqui ó olha outro lotezinho aqui a 250 aqui ó olha esse lote tá show em pessoal olha o tamanho desses animais aqui ó bom hein ah tá caro neném 250 tá caro opa tem a 230 aqui ó a 230 aqui ó e a qualidade é a qualidade é a mesma pessoa aqui ó e a qualidade é a mesma aí ele é só um pouquinho menor a 230 pessoal aqui ó rapaz que qualidade hein a 230 ver só calma pessoal calma aí ver só a qualidade qualidade aí ó a 230 esse lote tem mais um lote aqui a 230 mais outro lote aqui a 230 porco a maioria deles são castrado pessoal mas as fêmeas dá para fazer uma matriz da hora pessoal aqui ó mas f1 bonita aqui ó mas f1 bonita aqui ó são f1 top em show é olha só então é f1 show pessoal coisa boa mesmo em outro lotezinho aqui ó tem um cara tem um inteiro ali tá vendo tem um inteiro ali ó olha ele subindo lá olha ele subindo a 230 também pessoal a 230 também esse lotezinho aqui então vamos resumir vamos resumir vamos resumir esse lote a 230 ó olha que coisa boa olha que show esse lote aqui a 230 pessoal como eu mostrei aqui ó e tem outro lote aqui ó a 230 mais um lote tá vendo aqui ó e esse daqui é 250 aqui viu que ele é maiorzão é maiorzão só 250 aqui ó são três lotes aqui 250 outro lote aqui ó 250 voltando aqui pessoal fazendo um resumo aqui ó e aí outro lote aqui a 250 pessoal aqui ó a curinha aí de 25 kg e 20 a 25 kg por aí vai e um 230 aqui ó e um barco e um lote de 230 ah ah neném tá caro demais mas tem 200 vamos lá você vai ver que tem um barco de 200 que vem eu vou mostrar aqui ó é aqui na parte de cima aqui ó vem ali ó vamos lá vem comigo aqui vem comigo pronto pessoal tô aqui em outro lote aqui ó que custa também 230 aqui ó rapaz agora genética e qualidade quem tem são eles olha só a qualidade dos animais aqui ó olha a qualidade dos suínos eles são curiosos pra vocês vêm pra cima olhar ó aqui pra você fazer uma matriz você fazer uma matriz aqui ó muito show de bola os suínos dele aqui ó show mesmo em 230 esse lotezinho aqui ó tem umas matriz bonita aqui ó ó vamos dar uma panorama aqui por cima olha ô olha 230 aqui esse lote tem fêmea tem macho inteiro ali ó tô vendo tem alguns alguns macho inteiro pessoal pietran f1 eles estão me mordendo aqui pietran dá uma tá olha que pietran bonito isso aqui ó Calma, fica aí, fica aí Fica aí pra eu pegar você Ele não quer deixar eu tirar a foto dele Tá vendo aí? 230, esse lote aqui Ah, né, tá caro Tá caro? Vamos mostrar esse lote aqui Ó um lote de 200 aqui Esse é o menorzinho, mas a qualidade é a mesma, pessoal É que eles são mais novos, né? Eles são mais novos, pessoal Eles têm menos idade, né? Então, eles são menorzinho Mas a qualidade é a mesma Tá vendo que a qualidade é a mesma, pessoal? Olha aí, a qualidade é a mesma Como você pode ver aí, ó E eles estão ordem neorquil, os outros Aqui eles estão inteirinho Eles estão inteirinho, pessoal Tem Femme, tem Macho, tem Pietran, tem F1 Tem Pietran, tem F1 Eles são muito curiosos Esses são a 200 Detalhe, pessoal Hoje é 29 do 4 Então é hoje, pessoal Essa semana aqui é a 200 Porque daqui a um mês, com certeza, eles estão maiores E vão custar mais, pessoal Hoje, 29 do 4 Eles custam 200 Hoje Mas daqui a um mês, com certeza, eles custam mais, pessoal Porque eles vão estar maiores, né? Logicamente Então vai custar mais Conforme eles vão crescendo Logicamente que o preço também vai aumentando Mas olha que bonito esse daqui, ó Esse daqui, ó É uma femezinha, olha É uma femezinha, pessoal Aqui, olha aí Tá vendo Essa daí, pessoal Olha Meu amigo Qualidade genética Quem tem é ela, hein Coisa boa mesmo, aí, ó E olha aqui Isso aí tem o quê? 20, 25 dias 30 dias São novinhos, pessoal Novinho mesmo Bacurinho novinho Nesse tamanho que ele está hoje Ele falou que é a 200 Nesse tamanho que ele está hoje Mas se eles crescerem mais Logicamente que vai aumentar o preço também Voltando a mostrar aqui, ó Aqui, ó O lotezinho de O lotezinho a O lotezinho a 230, pessoal Então é isso aí Estivemos aqui na criaçãozinha Seu Otávio, aqui, ó Seu Otávio tem muita coisa aqui, pessoal Muito suíno Tem mais de 100 suíno 120 suíno aqui, vendo aqui, ó Tem 120 suíno disponível aqui De vários valores E vários tamanhos E várias raças De genética E padrão Altíssimo, pessoal Altíssimo, hein É isso aí Muito obrigado Se tu não deu teu like Faz isso, por favor, pra nós Dá um like aí Pra poder ajudar nosso canal aí Canal dessas coisas Visitando aqui os criadores aqui E eu tô correndo dos suíno, hein Vamos nessa, pessoal Obrigado, hein 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 Obrigado, hein